Fala galera! Acabou de acabar a estreia do Luiz Castro, Botafogo 2, Volta Redonda 0. Jogo ruim, mas é um jogo treino, então a gente sabe como que funciona, os jogadores estão ali mais colocando posicionamento. E o que destacar de positivo num jogo treino transmitido pela Botafogo TV? Alguns jogadores, o Sarabia foi muito bem, acho que mostrou que é isto lá. Cara, eu gostei do Lucas Piazon, eu vi que a internet ficou dividida, mas eu gostei do Lucas Piazon, um jogador que faz o básico. Eu vi que muita gente alojou o Xay, eu propriamente não gostei, acho que ele prende muito a bola. Então num jogo dinâmico, como o Luiz Castro quer fazer, não sei se vai dar certo. O Vitor Sá ali fez algumas coisas também, mas mostra que a gente precisa de reforços também. Campeonato Brasileiro é complicado. E esse estilo de jogo que ele quer fazer, que ele tentou já colocar hoje, de posse de bola, de ficar agredindo o adversário no campo de defesa para recuperar a bola, de saída perigosa, requer muito da parte física. E aí será que esses jogadores vão se doar ao máximo na parte física? Porque os jogadores do futebol europeu são mais fáceis de se adaptarem. Mas você mudar de um jogo de muito tempo que o Botafogo joga de maneira reativa para a maneira propositiva de buscar o jogo e ser o protagonista da bola, requer tempo. Então por isso que eu falo, vai ser importantíssimo domingo, porque a torcida vai ter que apoiar do início ao fim, independente se o cara errar um passe, independente de uma saída arriscada, com o goleiro tocando para o lateral, a torcida tem que mostrar a diferença. Amanhã começam os ingressos a ser vendidos para não sócios, a gente já tem mais de 6 mil ingressos vendidos para sócios, e tem que apoiar, porque vai ser um campeonato brasileiro de início difícil, que o torcedor vai precisar gritar do início ao fim, para mostrar que realmente vai levar essa equipe. O Vitor Sá pode evoluir, o Lucas Piazon pode evoluir, o Sarávia pode também evoluir, o Erisson, que eu elogiei bastante, eu vi que ele tem uma grande dificuldade para tocar a bola. Ele é bom finalizando, mas tocar a bola, que é o estilo de jogo que o Luiz Castro quer, ele tem uma dificuldade. Então, isso tudo foi analisado por ele, então ele vai trabalhar essa semana, porque domingo vale 3 pontos. Domingo não tem outro no resultado, a não ser a vitória. Claro que tem, o Corinthians pode vencer e pode ter um empate, mas é importante o Botafogo largar bem. A torcida, a gente se conhece, a gente sabe, ganhou mil maravilhas, perdeu, o trabalho é uma bosta. Então, tipo, o torcedor é muito assim, e a casa vai estar cheia, eu acho que no mínimo ali deve ter uns 25 mil, né? Porque tem setor, setor oeste vendido a 100 reais, né? Eu acho que uma estreia de campeonato brasileiro é meio irresponsabilidade. Botava 80, 60 na leste e 80 na oeste. Mais 100 reais para o torcedor que está saindo de uma pandemia, que o torcedor que ganha um salário mínimo, acho meio complicado. Mas quem puder ir, vai e apoia, porque vamos precisar apoiar muito esse time aí. Valeu, abraço, inscreva-se no canal. Fui! Tchau, tchau, tchau.